Rodin criou em bronze e mármore esculturas que marcaram o final do século XIX e o início do século XX. Influenciado pela obra de Michelangelo, observadas nas viagens pela Itália e nas visitas ao Louvre em Paris, Rodin modificou muito mais o conceito de monumento do que o da escultura, mas soube romper com o passado clássico e levou toda a arte da escultura para a modernidade, mesclando Michelangelo com os movimentos modernos do período, o impressionismo, o simbolismo e o ar-nouveau. A Porta do Inferno ocupa um lugar muito especial na criação de Rodin. Trabalhando por vários anos, ele criou mais de 200 figuras, inspirado pelo tema da divina comédia de Dante Alighieri. As figuras representam as tragédias humanas, o desespero, os males e os horrores, distribuídos no espaço arquitetural da porta. Criado em 1880 em seu tamanho original, cerca de 70 centímetros, para enfeitar o tímpano da Porta do Inferno, o pensador representava um poeta, um homem torturado, Dante, o autor da divina comédia que inspirou a porta, inclinando-se para a frente para observar os círculos do inferno, enquanto medita sobre seu trabalho. O pensador foi exibido isoladamente em 1888 e tornou-se uma obra independente. Uma das ampliações em bronze tornou-se propriedade da cidade de Paris graças a uma contribuição organizada pelos admiradores de Rodin. A CIDADE NO BRASIL Em 1913, Rodin recebeu a encomenda de uma efígie da deusa grega do amor, Afrodite. Cariarte, de caída com urna grande modelo, tem origem na Porta do Inferno. A ampliação foi apresentada pela primeira vez no Salão de 1909, com o título O Destino. O monumento a Claude Lorrain foi financiado em 1877 pelo povo de Nancy, na França, local do nascimento do pintor. Esta versão, no Jardim do Museu Rodin, foi fundida a partir de um modelo de 1892. Construída em torno de uma linha serpentina, a meditação tem sua origem em uma figura do tímpano do Portão do Inferno. O tema dramático de O Golino foi retirado da Divina Comédia de Dante. Vinte anos depois, após receber a encomenda da Porta do Inferno, Rodin desenhou o tema dantesco. Feito prisioneiro, enlouquecido de fome, o Golino devora seus filhos mortos. Rodin retrata o drama pouco antes de atingir o clímax. O Golino rasteja sobre os corpos de seus filhos morimbundos, mas ainda não se entregou totalmente aos seus impulsos bestiais. O grupo, destaque na Porta do Inferno, foi transformado em autônomo também. Aqui, a escultura O Gênio do Descanso Eterno. A escultura A Sombra, ampliada como escultura independente, foi concebida para o grupo de três homens para a Porta do Inferno, em 1886. Após a morte de Vitor Hugo, pretendia-se levantar um monumento a ele no Panteão, simétrico ao dedicado a Mirabó. Rodin optou por representar Vitor Hugo, um homem das letras e político, no exílio, sentado sobre a beirada dos ronchedos, com o braço estendido como se para acalmar as ondas. Uma representação do poeta, meditando, e defensor das liberdades republicanas. Bastião Lepage era conhecido por pintar ao ar livre, e Rodin o retratou em ação, armando-o com uma bata, paleta e pincel. Os seis personagens são unidos na mesma base. Sozinhos, diante de seu destino e morte, eles não se olham, não se tocam. Simplesmente vestidos com uma túnica, corda em volta do pescoço e pés descalços, os condenados iniciam sua lenta marcha fúlubre. A figura de um dos seis burgueses de Calé foi tomada várias vezes por um Rodin, nu ou com roupa drapeada. A cariátide, esmagada com o peso da pedra, foi criada para o canto superior esquerdo da Porta do Inferno e depois ampliada. Sibeli, talvez tenha sido inspirada pelos fragmentos de esculturas gregas observadas por Rodin. A musa Whistler, nua de braços cortados, faz parte de um projeto de 1905 para o Monumento ao Pintor Inglês. Em 1881, Rodin recebeu da Escola de Belas Artes de Paris a comissão de duas grandes figuras, de Adão e Eva, para a Porta do Inferno. Na Divina Comédia de Dante, as sombras, as almas dos três condenados encontram-se na entrada do inferno. Rodin reuniu as três figuras idênticas girando em torno de um mesmo ponto, com a intenção de as colocar no topo da Porta do Inferno. Rodin celebra o sacrifício coletivo dos seis notáveis de Calé, deixando para entregar as chaves da cidade ao rei vitorioso da Inglaterra, no final do cerco, durante a Guerra dos Cem Anos. A maneira de extrair do bloco ao qual a jovem ainda está presa por um ombro, lembra de um dos mitos fundamentais da estatuária, o despertar para a vida do mármore sob a mão do artista. A escultura reúne numa só obra duas mãos direitas, pertencentes a duas figuras distintas. Recebeu o título de Arca da Aliança antes de receber o título de Catedral. O segredo faz parte do conjunto de mãos de mármore. Ela representa o gosto e a paixão de Rodin por essa parte do corpo, que ele isola e lhe dá uma vida independente. O beijo originalmente retratava Paolo e Francesca, personagens da divina comédia de Dante Alighieri. Mortos pelo marido de Francesca, que os pegou se beijando, os dois amantes foram condenados a vagar pelo mundo inferior. A modelagem flexível e suave, a composição muito dinâmica e o tema charmoso garantiram ao grupo sucesso imediato. Arca da Aliança antes de receber o�� Polearme de erectedência.